Rio da Riuste, demora-te sobre a minha hora, demora-te sobre a minha hora, antes de me tomar, demora, que tu me percorras cuidadosa, etérea, que eu te conheça lícita, terrena, duas fortes mulheres na sua dura hora, que me tome sem pena, mas voluptuosa, eterna, como as fêmeas da terra, e a ti, conhecendo, que eu me faça carne e posse, como fazem os homens.